Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Você é eletricista e está sem serviços? Entre na minha equipe e seja indicado para fazer serviços entre R$ 150 a R$ 28 mil. Para entrar na minha equipe, clique no link da descrição. Tem um dia iluminado. Olá, nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Dia 20, agora de julho, estarei fazendo um sorteio de uma excelente ferramenta. O Minipa, alicate Minipa ET3702A. Novinho, nunca foi usado. Está até com a proteção aqui no visor. Está certo? Olha aí. Hein, meu querido? Essa garra aqui, ela pega cabos bem largos, diâmetros bem grandes, daqueles que tem em indústria. Ok? Esse aparelho é um KT4 600 volts e KT3 1000 volts. Ele mede aqui na garra 1000 amperes. Corrente alternada. Hein, meu querido? Novinho. Beleza? Qualidade Minipa. Vai aqui nesse lindo case em couro com fecheclé para você guardar a sua preciosa ferramenta. É o seguinte, essa ferramenta de trabalho aqui vai ser sorteada entre os membros da equipe Gilson Eletricista, que são apenas quatro. Então, um desses quatro vai ganhar essa ferramenta. Eu vou fazer esse sorteio em um aplicativo, aquele que gira a roda e ele mesmo aleatoriamente para e marca um desses nomes. O ganhador deverá retirar essa ferramenta na Construi Caimã, melhor loja de ferragem do bairro do Flamengo, situada na rua Marques Abrantes 178. Vai deixar lá, a pessoa chega, se identifica e retira o seu brinde. Isso aqui é um incentivo para os membros da equipe. Acho que uma ferramenta dessa aí, não sei não, hein? Acho que está mais de 300 reais por aí, no Mercado Livre. Tem um dia iluminado. Em tempo, eu falei 400 reais, não. É 1.400 reais no Mercado Livre. Nessa faixa, 1.200, 1.300, 1.400. Não vá embora sem inscrever-se e ativar o sininho. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto